Vermelho e branco é tradição, virou raiz Pra consulado a minha vida é mais feliz Vamos junto Vermelho e branco é tradição, virou raiz Pra consulado a minha vida é mais feliz Alô minha consulado querida Choque, choque, choque dele É a consulado preocupado com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente É a consulado preocupado com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente Vejam só, olha só o homem Interferindo no equilíbrio natural Desmata, queima e polui Assim promove o aquecimento global Olha só o homem Interferindo no equilíbrio natural Desmata, queima e polui Assim promove o aquecimento global São geleiras derretendo São espécies se perdendo No ar, só com massa preta E a ambição e a ganância Fona em jogo toda a vida do planeta É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente A consulado do samba Vem na avenida Vem cunhar essa bandeira Verde e preservação A nossa terra Jóia rara brasileira A consulado, a consulado do samba Vem na avenida Vem cunhar essa bandeira Verde e preservação A nossa terra Jóia rara brasileira Serra verde e imponente Gente boa e envolvente Lago azul Feito um estandarte Cuidado, nosso quintal É a melhor forma De fazer a nossa parte É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente Vermelho e branco é tradição Virou raiz Para a consulado a minha vida é mais feliz Vamos junto Vermelho e branco é tradição Virou raiz Para a consulado a minha vida é mais feliz Alô minha consulado querida Choque, choque, choque dele É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente Vejam só, olha só o homem Interferindo no equilíbrio natural Desmata, queima e polui Assim promove o aquecimento global Olha só o homem Interferindo no equilíbrio natural Desmata, queima e polui Assim promove o aquecimento global São geleiras derretendo São espécies se perdendo No ar, só com massa preta E a ambição e a ganância Fona em jogo toda a vida do planeta É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente É a consulado preocupada com o ambiente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente Pedindo ao nosso povo uma postura diferente A consulado do samba Vem na avenida Empunhar essa bandeira Pedindo ao nosso povo uma postura diferente A consulado da consulado do samba Vem na avenida Empunhar essa bandeira Verde e preservação A nossa terra já é a rara brasileira Serra verde e imponente Gente boa e envolvente Vai, vai